Atenção E vai no ano inteiro Em motirão São escultores São pintores bordadeiras São carpinteiros E traceiros pussueiras Deboresta Dependente artesão Gente ganhada em construir a ilusão E tem sonhos E que tem sonhos Como uma velha baiana Foi fascista Brincou em ala Dizem que foi o grande amor Mestre em sala Foi fascista Brincou em ala Dizem que foi o grande amor Mestre em sala O sambista é um artista E o nosso tom É o diretor de harmonia Os poligões são embalados Pelo pessoal da bateria Sonhos de reis Que virar de jardineira Pra tudo se acabar Na quarta-feira Mas a quaresma Não morra é colorida Com fantasias Que é usada na ferrida Que são curtidas Que são bandeiras Mas a quaresma A quaresma A quaresma Que é paixão Que foi a inspiração De um coelho É um herde É um herde Que 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 é um herde E glória Glória A quem trabalha O homem Deus Em multidão São escultores São filhos O homem São mujah São feitos que é um herde 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 E tem sonhos, e tem sonhos Como a velha baiana Que foi passista, que foi nada Dizem que foi o grande amor, é de sala Que foi passista, que foi nada Dizem que foi o grande amor, é de sala O Santista, o Santista é um artista E o nosso tom é o diretor de harmonia Os poliões são embalados Pelo pessoal da bateria Sonhos de reis, de piratas e jardineiras Pra tudo se acabar na quarta-feira Mas na quaresma, lá no morro é polida Com fantasias de alçada na bebida Que são cortinas, que são bandeiras Mas onde pra vida, não é a nova bateria É por isso que eu quero A�로 de paixão O que foi hourte É por isso que eu quero É por isso que eu quero Eu não sou brindas